Bom dia amigos, antenados aqui no canal Rotas UDF, estamos aqui na mais uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, Marizal, eu amo Marizal, a placa aqui na frente lá direito, se você que está chegando agora já deixa aquele like, fortalece o nosso canal, é isso aí, obrigado a todos galera, já estou chegando a quase 500 inscritos, espero mesmo com a ajuda de vocês, crescer mais, estou aqui na companhia da minha mãe e da minha irmã, Olá, eu vou ser beleza aqui novamente, fala alguma coisa mãe, eu sou Lady, mãe desse menino aí, e nós vamos aqui, estamos viajando, estamos aqui no Rio Marizal, depois para o Itago dos Borges, intenção a Patu, o Marizal é sertão, é mãe? É, é sertão, né? É, sertão, aqui galera, que eu estou vendo aqui, o pessoal daqui não usa capacete, né? Olha, olha as motoqueiras, tudo tem capacete. Verdade, nessa noite, naquela festa que eu vim, ainda teve um homem que andava com o capacete, não, com o braço, só um. No forró lá, né? Eu vi. É, no forró, no nosso lado. Então, aqui é a cidade de Marizal. Vi muita festa aqui, quando era jovem, eu soube. Eita, mãe. Muita festa. Namorava muito aqui, né? Namorava. Muita festa aqui no Rio Marizal, aqui eu conheço tudo, não conheço o povo, mas os 10 eu conheço. Aqui passa, a BR passa por dentro da cidade, né? Passa, passa por dentro, a gente que passa, a BR não se não entra em casa, tem uma tira dele, né? Não, não, é o Marizal ou Marizal? É o Marizal. O Marizal, né? O Marizal, é. Gasolina 6,94 aqui, melhorar o nosso país, não é não? É. O Marizal. Só que a cidade não é grande, não é tão grande. Deve ter quantos mil habitantes aqui? Uns 10 mil? Faixa de uns 8 mil? Não, tem mais, tem mais. Tem mais? Tem mais, se a cidade é velha, meu irmão. Ah, se tem mais, então, é uma cidade grande. A cidade já é velha, você sabe, porque eu era jovem, estudava e vinha pra cá indo em festa. Com prefeito e tudo, né? É, é velha já, o Marizal é velho, isso é nada. E a Star Cruise, nós tínhamos pra tomar banho no açúcar, ali no Viacan. Olha lá, as motos, tudo sem capacete, olha lá. É. As pessoas acontecem acidentes por causa disso, não tem consciência. Não, se brincar, nem carta tem especial de moto. Não tem. Só compra a moto e já era. Lá em Jucultu era direto também, mas lá depois que esse capitão entrou, aí botou. E ele disse também que vai tirar agora aqueles canos de zoado. O pessoal coloca um boné, acha que tá seguro. É. Eu acho muito a irresponsabilidade. E mais? Aí cai numa moto, morre, aí depois fala, nossa, coitado. Tá vendo? A cidade é pequena, ali é pequeno. É. Agora a festa aqui é bom. Aí, achei um com capacete, ó, milagre, isso é o que acontece. Isso tá de parabéns. Olha aí, ó. É um homem. É um homem. É, porque tem uma mulher. Mulher que não gosta, hein? Eu conheço mulher pelo tênis que eles usam, sapato, calça. Ninguém chama assim mais, não é? É bonita aí, olha a cidade. Cidade aqui pra dentro. Aí praga, não tem ainda. A gente tava saindo de um narizinho. Mais uma placa. Esse santo aí é o que, mano? Essa estátua aí. É Jesus Cristo, não é? É? É. É. É a estátua de Jesus aí, gente? É a estátua do Senhor. É. Autoposto do Gavião. Olha a mulher, tudo sem capacete. Acho que tá bonito. Não, se andasse só na cidade sem capacete, amém. Não amém, né? Mas eles pegam o BR. Olha o barizal ali. Eu vi. Eu vi, já passou duas placas aí. É o barizal. É o barizal. Não é o barizal da cidade, não. Foi pela BR. Só de passagem. Pela cidade de Umarizal. Até mais. Fiquem todos com Deus aí. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. É isso aí. Tamo junto. Até os próximos conteúdos. Tchau. Tchau.